Olá, anjinhos! Hoje eu vou falar sobre carnaval. Você que não tem muitas condições de ir lá e pagar o carnaval, então tem um chuvoso aí, vamos mostrar como se divertir em casa. E quem diz que a gente precisa de aquelas fantasias barracaras, a gente vai inventar o nosso próprio. E hoje eu já fiz esse cenário lindo para o tema do meu aniversário. Então, anjinha! E por aí vai. E aqui temos a mãozinha que eu mesma fiz, porque eu vou fazer o meu aniversário da Vandinha. Quem é essa aqui? A Enid. E essa? A Vandinha. Hum, muito padre. E essa aqui é a mãozinha, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Se você quer saber como a gente vai fazer essa mãozinha, você vai ter que deixar o like que você vai ver no canal. Então, aqui, vamos lá. Se inscreve no canal, vai ter um aqui escrito, inscreva-se, você clica, e depois vai aparecer três minutos. Você clica no primeiro e vai estar inscrito. E se vocês não sabem como vai o like, vai aparecer um joinha aí e vocês vão clicar. Um beijo, meus amores, e tchau!